Precisa ser revaliado. Bola esticada pra Crivellar, invadiu a área. Que lindo! GOOOOOOOL! Um golaço com G maiúsculo! Olha ela aí! Crivellar! Pode assinar esse gol porque ele é só seu! Um golaço da atacante rubro-negra! Crivellar, vale rever por todos os ângulos, o domínio, o toque de letra sutil! GOOOOOOOL!